Bora para a indicação de filme? Se você gosta das minhas indicações, acompanha o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você é novo no meu canal e não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante e eu estou num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. E eu não estou sozinha nesse desafio, estou com mais três pessoas, que é a William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o link para que você possa conhecer essas pessoas também. Hoje minha indicação de filme, eu já aviso que não é um filme lançamento, inclusive é um filme bem antigo, é um filme de 2004, mas é um filme que eu aprendi muito com ele e aí eu gostaria de compartilhar o que eu aprendi aí com você. Primeiro eu vou começar pela sinopse do filme, o nome do filme é Efeito Porboleta, esse filme ele tem três, eu acho que na verdade ele tem quatro, mas aqui no Brasil ele só chegou três. Então cada filme, no um você aprende um determinado número de coisas, no dois você aprende um pouco mais, no três você aprende um pouco mais também, mas eu vou falar um apanhado geral, três pontos que eu aprendi aí desse filme e aí se você aprendeu algo mais, te convido a compartilhar aí comigo aí nos comentários. Então a sinopse do filme é que um estudante universitário, ele tem dores de cabeças terríveis e aí ele percebe que no momento que ele está de crise com dor de cabeça, se ele se focar em algo, numa foto ou pensando num acontecimento antigo, ele consegue se teletransportar para lá. Só que todas as vezes que ele faz isso, ele muda, né, como se ele mudasse de dimensão, mudasse de realidade, só que as coisas que começam a acontecer, né, ele começa a mudar diferente, quando ele volta para o presente também muda tudo, né. Então, qual foram as três coisas que eu aprendi nesse filme? Já aviso que todas as vezes que eu falo, né, da minha análise, da minha resenha, eu acabo fazendo spoiler, então se você não gosta de spoiler, eu te convido a parar esse vídeo agora. Mas se você gosta aí das minhas análises, continua aqui comigo. Então a primeira coisa é algo que meio que óbvio, né, que é o tema do filme, o efeito borboleta. O efeito borboleta é um experimento científico, né, que está falando sobre a teoria do caos. Ou seja, né, se algum acontecimento, ele acontece, por exemplo, no Brasil, ele pode afetar positivamente ou negativamente lá na China ou qualquer outro lugar. E ele vai mais além. Então se, por exemplo, você mudar o acontecimento na sua cabeça, só na sua mente, o acontecimento passado, pode ser que mude o futuro. Então esse experimento é comprovado cientificamente, né, então caso você queira fazer essa experiência, pesquisar sobre isso, te convido também. Mas no filme, fala sobre isso de uma maneira assim que a gente pensa, né, será que realmente se a gente lembrar de um acontecimento passado, a gente consegue mudar o futuro? Então aí é uma coisa a se pensar. A segunda coisa que me levou a pensar é sobre o foco. Realmente não é assim quando a gente se foca em algo, né, não necessariamente numa foto, mas quando a gente se foca numa meta, num objetivo, em algo que a gente quer muito. A gente está muito focado naquilo e realmente não esquece daquilo, dar todos os passos necessários focado naquilo, naquele pensamento ali, naquele objetivo. A gente consegue mesmo mudar a nossa realidade. Então pode ser que a nossa situação hoje já esteja muito difícil, mas se a gente se focar mesmo no objetivo, né, eu quero mudar de vida, né, eu quero mudar minha condição financeira, eu quero mudar meu relacionamento, eu quero mudar minha profissão. Se a gente se focar, a gente realmente consegue. E a terceira coisa é sobre o poder destrutivo da autocrítica. Você já reparou? Com uma autocrítica, quando você se autocritica, o quanto isso tem um peso negativo sobre os seus resultados? Sabe, quando tudo que você faz não é bom o suficiente? E aí você fica se martirizando, fica ali remoendo aquele acontecimento. Ai, mas se eu tivesse feito daquele jeito, ai como eu sou incompetente, ai eu poderia ter pensado de outro jeito. Como essa autocrítica não te ajuda em nada? A gente pode analisar o que a gente fez, que a gente viu que o resultado não era aquele que a gente queria. Então, talvez a atitude que a gente tomou anteriormente foi errada, porém, ela foi tomada com base naquilo que a gente conhecia naquele momento. Então, a autocrítica não ajuda em nada. No filme, isso mostra bem claro, né, no filme ele só fica com essas dores de cabeça, ele fica se focando lá, porque ele acha que ele é culpado de tudo. Ele acha que é culpado porque a namorada sofre, ele acha que é culpado por causa do amigo. E aí, todas as vezes que ele volta, né, na realidade, ele tem uma consequência muito pior do que no início. Então, na cabeça dele é sempre ele o culpado. Então, ele tem a responsabilidade, o dever de voltar pra corrigir. Então, te convido aí também a pensar aí nesse peso que é a autocrítica e a pensar o quanto ela não te ajuda em nada. Ela só te atrapalha e só é um peso, né? Como se fosse uma mochila cheia de pedras que a gente é obrigado a carregar. A vida fica muito mais leve quando a gente se desfaz disso, né? Então, você já viu esses filmes? O que mais você aprendeu? O que mais você aprendeu no 2, no 3? O 3, ele fica um pouquinho mais violento, né? Eu nem gostei muito, mas como ele é um filme de suspense, e aí cada cena te convida, né? O que vai acontecer na próxima cena? E aí eu acabei vendo, mas o 3, ele fica um pouco mais violento. Mas o 1 e o 2 dá pra você ver com filhos adolescentes, né? Com criança não, mas com filhos adolescentes, e dá pra aprender juntamente com eles também. E eu te convido a deixar aí nos comentários o que você achou aí da minha resenha. Tem mais alguma indicação aí de filme pra me sugerir, uma indicação de tema? Eu terei o imenso prazer de fazer aí uma resenha, um vídeo, e na homenagem da sua sugestão. Me acompanhe aí nas redes sociais, principalmente no meu canal, no Telegram, que é o meu espaço mesmo, o meu portal. Eu tenho mais liberdade pra compartilhar não só sobre meus vídeos, sobre PDFs, coisas que eu não tenho oportunidade de compartilhar aqui. E no Instagram, posto lá todos os dias também, principalmente no Stories. Tá bom? Tudo de bom pra você, e até o próximo vídeo. Tchau.